Até que quando vai ficar entornando a água assim? Até que quando vai ficar entornando a água assim? Até que quando vai ficar entornando a água assim? Até duro, né? Entornando água, né? Entrando na água? Vou tomar mangue! Entrando na água! Eita! Tomando banho! Tomando banho! Tá calando lá fora! Taca ela lá fora Ó Vamos lá Será que ela foge, meu? Ó, tá aqui, ó A porta tá aberta, ela tá aqui comigo Tô com medo dela fugir Aqui, ó Vou pegar ela aqui e pular fora Vamos pra cá Ela voa lá Vamos pra cá, ó Não vem, ó De jeito nenhum Escondeu aí, não quer sair mais Foi parar lá Foi parar lá, ó Olha só Bota em cima do sofá aqui, ó Não sai nem por nada E aí Obrigado.